Alexandre XRE300 Estamos aqui na Paraíba BR-101 Um rolê muito massa de final de semana, de feriadão prolongado Curtindo as motocas E vamos que vamos Muito vento O tempo está nublado Então acontece essa ventania A diferença de temperatura de um lugar para o outro acaba gerando essa ventania Gerando as correntes de ar Muito vento Esqueci de levantar a bolha da moto E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos nadar ali na frente. Vamos economizar pastilhas de freio. Só tirando a mão do acelerador eu consigo manter a velocidade sem precisar frear. O limite aqui é 100. Estou a 81. Confortável. Caramba, muito vento no contrário, lateral. Mesmo em baixa velocidade, 80, ali a moto fica jogando. Vamos dar uma esticadinha. Tem que encarenar assim porque o vento é muito forte aqui. Tem que ter cuidado senão a câmera voa. Para quem não viu os vídeos anteriores, não deu para vir com blusão porque estava chovendo muito forte quando eu saí de casa. Mas depois estiou no meio de caminho. Já era tarde. Tchau. 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 Tinha no capacete O Flávio está ali amaciando o motor da moto Tinha no capacete 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 Equipamento é aquele, equipamento bonitinho Painel solar e uma caixa com bateria com certeza O painel solar para gerar energia e a bateria para armazenar Tinha no capacete Tinha no capacete Tinha no capacete Eita ventaneira Eita ventana E é isso aí, vou cortar o vídeo nesse momento E acompanhe mais vídeos Nessa rodovia Valeu, show de bola meu velho Salve, eu Clebson Barros